Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo nesta segunda-feira, mais um dia depois da nossa grande vitória, nem troquei de roupa, cheguei em casa, já tô vindo aqui gravar o nosso conteúdo da noite pra vocês, e olha, um dia movimentado em relação ao nosso Botafogo de Futebol e Regatas, irei trazer algumas informações pra vocês, coisas que vocês me perguntaram durante muito tempo, por isso que eu falo, às vezes me sigam lá no meu Instagram, Canal do TF, porque antes de trazer o conteúdo aqui pro canal, eu vou colocar informações lá no meu Instagram, que é o Instagram Canal do TF, tá aqui ó, só vocês colocarem lá, Canal do TF, e vocês podem ter acesso a esse meu perfil lá nesta rede social, e eu vou postando ali informações, se vocês quiserem que eu faça também um TikTok, pra falar até não só do Botafogo, mas falar de tudo lá, também comenta aqui, eu tenho um TikTok também pra falar, e aí vamos falando todas as redes sociais, né, aquelas... E a galera sempre pede, TF, eu quero que você fale alguma coisa pra gente, em relação ao uniforme, o que que tem de novidade em relação aos uniformes do Botafogo, quando eles serão lançados, e eu pude apurar alguns detalhes pra vocês. Primeiramente, a camisa será lançada nesse mês de julho, não teremos nenhum adiamento a respeito disso. Quando o Thiago Franklin, na segunda quinzena do mês, essa informação exclusiva, nós trouxemos até mesmo foi replicada aí por alguns portais, na segunda quinzena, nós teremos o lançamento da camisa do Botafogo. E automaticamente, a gente já vê muitas pessoas, pô, TF, parece que tá demorando demais a lançar, o contrato foi assinado e tal, e as camisas, elas têm ali um trabalho, né, na hora que você assina o contrato, começa a fazer, tem as aprovações, etc, etc, etc. Eu pude apurar, e vou trazer agora de maneira exclusiva também, como que foi esse cronograma, por que a camisa demorou tanto? Vou passar esse ponto aqui pra vocês agora, mas antes, eu peço pra vocês entrarem agora aqui no meu primeiro comentário, pra vocês poderem entrar agora na Ágil. O que é a Ágil, TF? Você que, de repente, tá em busca do seu fundo de garantia e não sabe como antecipá-lo, tá precisando de grana, a Ágil pode te ajudar de uma maneira rápida e ágil. Entre em contato agora com o contato que eu vou deixar aqui embaixo, tanto no primeiro comentário e também na descrição, e você será muito bem atendido pelos atendentes da Ágil. Receba em até 24 horas o seu fundo de garantia. Entre em contato com a Ágil. E vamos lá, trazer aqui esses detalhes que eu pude apurar pra vocês. Como que funciona o processo da confecção das camisas? E é um processo bem, digamos que extenso, né? Não são dois pontos. Eu enumerei aqui 11 pontos pra vocês. Como que funciona? Negociação de escolha do parceiro, né? O Botafogo fez esse processo e finalizou em agosto de 2022. O contrato, ele foi finalizado com o Aribot em novembro do ano passado. Aí você fala, pô Tef, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Oito meses, careca! Pelo amor de Deus, eu quero a camisa! São oito meses que o Botafogo tá ali, desse lenga-lenga e não pega uma camisa pra gente. Então, vamos lá, mas nós passos aqui. Pra vocês entenderem que os passos do Botafogo foram feitos. O que acontece a partir dali? Você assinou o contrato e você tem o design. Você vai fazer os designs das camisas. Não somente a camisa 1. Camisa 1, 2, 3, eventualmente uma camisa 4, camisas de goleiros, camisas de treinos, uniformes de frio. Você vai ter que desenhar uma linha completa, já que o Botafogo fechou seu primeiro contrato com a Reebok. Não é um contrato extenso, é um contrato que você teria com essa marca. E ela só renovaria alguma coisa, não. Um contrato extenso, um contrato novo. E isso faz com que o Botafogo tenha que desenhar toda a linha. Esse foi mais um passo feito, né? Foi o terceiro passo. O quarto passo, ajustar os designs e o início da produção das amostras físicas. O que seria isso? Automaticamente, a partir do momento que você faz as camisas, você tem que criar um modelo. Você vai fazer ali um protótipo, né? Colocando assim. E esse protótipo você vai chegar e vai começar a avaliar. Pô, esse modelo aqui, material que tá bom. Ah, esse material tá ruim. Hum, esse escudo pode soltar. Esse, essa logo aqui pode cair. É algo que nós já vimos em diversas camisas do Botafogo. Aquelas da Topper, então, eram vergonhosas, né? Que perdia o escudo e etc. E essa que a gente tá vendo agora, esses modelos que nós estamos vendo agora. O Botafogo, ele fez a avaliação pra saber se a camisa realmente estava boa. Uma outra situação, né? Se as camisas não estiverem boas, aí você tem que fazer os ajustes. Isso volta a estaca ali, lá de trás. Você tem que, novamente, fazer os ajustes físicos para chegarmos em um denominador comum em relação à qualidade das camisas. E você tem que começar o quê? A produção em massa. Você tem que definir a produção, definir os equipamentos, definir tudo a partir desse momento que você tem a aprovação final ali daquela camisa protótipo que foi feita. Tem que importar a matéria-prima dos uniformes, já que a Reebok, ela não tem uma fábrica aqui no Brasil. Você tem que terceirizar essa confecção da camisa. E só a partir daí você começa a produção. A produção em massa dos uniformes do Botafogo. Aí, quando a camisa começa a ser confeccionada, aí já vai aquele negócio, né? Tirar as fotos, planejar como que vai ser o lançamento, de que maneira o Botafogo vai lançar os uniformes, etc, etc, etc. Você começa a fazer esses ajustes, que são importantíssimos. E aí, você marca o lançamento, como eu falei aqui no início do nosso vídeo. Ele deverá acontecer na segunda quinzena desse mês de julho. E lançou a camisa, o Botafogo já começa praticamente na semana seguinte a pensar nos uniformes para 2024. Porque aí sim, como você já tem o uniforme na Reebok, esse processo pode demorar um ano tranquilamente, porque vai ser automaticamente para você trocar a linha ano que vem. Então, a tendência, isso colocando hipoteticamente, é que essa linha de 2023, ela dure até julho de 2024. Ou se o Botafogo conseguir antecipar alguns fatos, de repente lança a camisa 1, antes ali para o Campeonato Brasileiro. Aí pode criar um outro modelo para a temporada que vem dos lançamentos. Não lançar tudo junto. Hoje os times têm feito mais isso. Os clubes lançam modelos isolados e aí só depois que eles vão lançando as camisas isoladamente. Não tudo de uma vez, para você, claro, rentabilizar um pouco mais. Então, provavelmente o Botafogo deva fazer isso na coleção do ano que vem. E claro, o Botafogo teve muito cuidado para tudo em relação ao Reebok, para você, para mim, para a gente não sofrer em relação à distribuição. Então, se você comprar no site, e o Botafogo vai começar imediatamente as vendas para sites e também lojas físicas, que a gente consiga comprar imediatamente. Lançou hoje, a gente já comprou hoje mesmo, pelo site da Botafogo Store e etc. E é isso, que o Botafogo consiga aumentar a distribuição. Será importantíssimo você ter as lojas próprias ou os quiosques próprios, para que cada vez mais botafoguenses consigam consumir e comprar as camisas. O ideal é você já ter as novas camisas nesta fase maravilhosa para a gente comprar. Mas nem sempre as coisas funcionam assim. Eu expliquei para vocês detalhadamente, uma apuração até bem certinha que eu quis fazer aqui no canal, para explicar por que demorou tanto. Está dentro do prazo de você assinar um contrato e entregar um material novo. O problema é que o Botafogo estava sem o fornecedor de material esportivo. Então, por isso que a gente teve essa demora em relação ao início das vendas das camisas do Botafogo. E um outro ponto que eu quero conversar com vocês, antes eu peço que você deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp, é que a Globo ferrou o Botafoguense. A partida contra o Red Bull Bragantino, que inicialmente estaria marcada para o próximo sábado, às 16 horas, e era um outro jogo que poderíamos ter ali 40 mil pessoas no estádio Newton Santos, a Globo mudou a partida para as 21 horas do mesmo sábado. Então, o torcedor, que é de longe, vai sofrer para ir nesse jogo. As caravanas que já estavam se programando, elas terão que tentar ali ajustar algo. Porque você teve essa mudança que, na minha opinião, é vergonhosa. Que, na minha opinião, é desastrosa. Porque você vai sair de um jogo que seria para acabar às 18. Eu vou colocar meu caso mesmo. Minha programação era qual? Era ir para esse jogo, sair de volta redonda no começo da tarde, chegar, ir para o Newton Santos e pegar o último ônibus para ir para a volta redonda. Meia-noite eu estava em casa. Minha programação era essa. Pelo jogo ser às 16 horas. Agora eu vou ter que mudar minha programação toda. Como que eu vou? Vou dormir no Rio? O que eu faço para voltar? E no outro dia, na história da Juliana? Então, assim, são pontos que essas mudanças são bizarras e prejudicam o Botafogo. A Globo simplesmente deu ali a carteirada dela dos direitos de TV e a CBF acatou. Poxa, esse ponto eu acho que o Botafogo tinha que lutar, pedir para voltar a partida para as 16 horas. Era o melhor horário. Era um horário de um sábado, bem tranquilo. O estádio, certamente, estaria muito mais cheio do que estará. Porque, igual eu falei, torcedores de fora, eles ficam com esse senão em relação ao horário, à distância. E aí, ferrou o Botafogo. A Globo ferrou o Botafogo novamente. Poxa, isso é muito chato, é muito complexo. E a gente vai pagar por algo triste para nós, torcedores botafoguenses. Essa partida acontecerá depois do jogo contra o patronato pela Copa Sul-Americana. É bizarro, cara. Eu fiquei muito pê com essas notícias. Fiquei mesmo. Eu acho que o torcedor não merecia isso. O Botafogo tinha que reclamar dessa mudança de horário, tentar voltar para as 16 horas. Ah, foi pedido da Globo, dane-se. Dane-se. Isso não se... Não só o Botafogo que sempre se ferra. É o segundo ou terceiro jogo que a gente tem a mudança de horário para as 21 horas de um sábado. Pô, e com tudo programado para as 16 horas. Foi a primeira colocação. Foi uma mudança de horário. Tamo juntos. Mais dois vídeos aqui. Cinco da Maestria de volta com o nosso Giro de Notícias. Valeu. Assista os outros dois vídeos do canal. Pra ser Madrid Fogão. Sempre Fogão. Isso me deixa bolado. Tchau. 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 Tchau.